Olá, seja bem-vindo. Nesta vídeo-aula mostrarei como e quando você deve relubrificar os rolamentos de um motor de indução trifásico. A relubrificação dos rolamentos de um motor se faz necessária sempre que a vida útil da graxa for menor que a vida útil de um rolamento. As informações sobre períodos de relubrificação, tipo de graxa e quantidade constam na placa de identificação do seu motor. Seguir informações da placa de identificação é condição necessária para se alcançar a vida útil que se espera do rolamento e do motor elétrico. A mesma informação encontrada na placa de identificação do motor também poderá ser obtida no plano de relubrificação do equipamento que consta nos manuais técnicos ou direto com o fabricante. Ao notar que o motor alcançou a quantidade de horas trabalhadas indicadas pelo fabricante é preciso preparar-se para a relubrificação. Nessa preparação certos materiais e passos são necessários. Você deve ter em mãos a bomba para fazer a relubrificação. A graxa apropriada para o rolamento do motor e dentro do prazo de validade. Balança digital para pesar a graxa antes da relubrificação. É necessário fazer a limpeza do bico da bomba injetora de graxa. Observar se o conteúdo da bomba está nivelado, a fim de evitar que a pressão de trabalho separe o óleo dos demais conteúdos desta graxa. O pino graxeiro do motor deve estar limpo e tampado para evitar a contaminação da graxa. Para fazer a relubrificação é importante conhecer a quantidade de graxa em gramas que a bomba utilizada libera cada vez que é acionada. Para isso deve-se utilizar a balança digital, pois ela indicará esta quantidade. Após este procedimento é possível determinar quantas vezes a bomba deverá ser acionada até liberar a quantidade de graxa necessária, conforme o que está descrito na placa de identificação do motor. Uma vez feito o passo anterior, é hora de desobstruir o expurgador, porque ali pode ter graxa ressecada. Retire a proteção do pino graxeiro, limpe o pino e a região ao seu redor. Coloque a quantidade de graxa indicada na placa de identificação e de preferência com o motor funcionando. Ao concluir a relubrificação, devolva a proteção do pino graxeiro e faça as devidas anotações no plano de manutenção. Mais informações sobre motores elétricos WEG podem ser obtidas consultando as demais videoaulas, os catálogos e os manuais disponíveis em nosso site. Ou ainda realizando um curso no Centro de Treinamento de Clientes. O calendário de curso está disponível em nosso site www.weg.net. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto